Falando ainda da região centro-oeste de Minas, um fato curioso ocorreu na cidade de Itaúna, no centro-oeste. Um homem de 20 anos foi preso após jogar pedras numa ambulância do sistema prisional. Bem, ele havia engolido 149 buchas de maconha que foram detectadas pelo scanner corporal do presídio de Divinópolis. Segundo a polícia, o objetivo do jovem era ser preso para expelir a droga dentro do presídio. O jovem de 20 anos caminha tranquilamente pela rua em frente ao presídio, onde a ambulância está estacionada. Na sequência, ele tira uma pedra do bolso e joga no parabrisa do veículo. O rapaz apanha a pedra no chão e atira mais duas vezes. Depois de danificar a ambulância, ele fica em frente ao presídio como se estivesse esperando alguém aparecer. Assim que os policiais penais surgem, o jovem que tinha saído do presídio no dia anterior, se joga no chão com as mãos na cabeça. Ele foi preso em flagrante. Dentro do presídio de Itaúna, a polícia desconfiou que ele pudesse estar com alguma coisa introduzida no corpo. O rapaz foi trazido aqui para o presídio de Floramar em Divinópolis para passar pelo scanner corporal. O equipamento comprovou a suspeita de que ele estava com droga dentro do corpo. Ele recebeu atendimento médico e expeliu 149 buchas de maconha. O material foi apreendido e levado para a delegacia. O rapaz voltou para o presídio, agora sem drogas, e vai responder pelos crimes de tráfico e danos ao patrimônio público.